Olá, Hiramaníacos! Tudo bom com vocês? Vamos baixar um pouco aqui o clima de animação, porque a notícia que eu venho dar hoje é um pouco triste. Pode colocar aí a musiquinha do piano, vai. Assim. Ai. Ai, meu coração. Foi anunciado que o ator Tom Filton, que interpreta o Julian Albrecht na série, foi cortado do elenco regular da série. Ai. Por quê? Ele tá tão legal, cara. Não é mentira, eu não achava ele tão legal assim. E isso aumenta ainda mais as possibilidades do Godspeed aparecer na série. E se você quiser entender porquê, fica aqui comigo até o final, que você vai entender. E se ainda não for um Hiramaníaco, clica aqui embaixo e se inscreve no canal, que é pra não perder mais nenhum vídeo. Pelo que a gente ficou sabendo, o ator não gostou de ser cortado do elenco regular, porque ele gostava de fazer Flash. Inclusive, há alguns rumores de que ele recusou fazer parte do próximo filme do Harry Potter, que vai ter um filme novo do Harry Potter. Não é certeza ainda, mas tá aí pra ser anunciado já. Só pra continuar fazendo a série. Mas enfim, isso não é certeza, é apenas um rumor. Mas é fato que ele sim, ficou triste de ser cortado do elenco, porque ele postou essa foto aqui no Instagram dele, com o Barry, o Grant Gustin, né? Olha a legenda. Pra você que não entende inglês, quer dizer, eu adoro você, sinto sua falta. E digo isso do fundo do meu coração. Hummm... E tinha alguns fatores que indicavam isso, de que ele não ia mais voltar pra quarta temporada. O primeiro foi de que ele não participou da Comic Con de San Diego desse ano, junto com todo o elenco do Flash. E o segundo é que ele não tava no trailer que foi lançado no sábado. E depois desse acontecimento, a que conclusão que a gente chega? Que a Caitlyn tem que parar de dar em cima dos caras e aceitar a solidão. Porque todo cara que ela tenta alguma coisa, ou morre, ou desaparece da série, ou desaparece da série e depois morre. Então é melhor ela aceitar a solidão mesmo. Teve o Ronnie, né? O Rainbow Bates, o Zoom e agora o Junior. Mas tem um porém. Ele foi cortado do elenco regular da série, daquele que tá todo o episódio lá. Mas nada impede que ele faça uma participação ou outra, igual aconteceu com a Jess Quick. Lembra que ela era do elenco regular da série na segunda temporada? E na terceira ela apareceu em apenas alguns episódios? Então pode ser que ele volte ali, né? Pá, um episódio ou outro. E agora vamos falar das possibilidades que essa saída dele abre. A primeira é, ao que tudo indica, falta um ator ainda pra entrar no elenco regular da série. E esse ator provavelmente vai interpretar o Homem Elástico. E ao que tudo indica, esse Homem Elástico vai fazer parte do Team Flash. Então é muito provável que o Homem Elástico ocupe no Team Flash o lugar que o Julian Albert ocupava. E a outra é, lembra que eu falei lá no começo que é muito provável que o Godspeed entre na série por causa dessa saída do Julian Albert? Pra você que não sabe, o Godspeed nos quadrinhos se chama August Hart. E é parceiro do Barry no setor lá de polícia florence. E é provável que o substituto do Julian, lá no departamento de polícia, seja esse August Hart. Aí o Barry sai da Speed Force e vai trabalhar lá. E quando chega lá já tá o August Hart, né? Provavelmente ele já foi atingido pela Tempestade, a força de aceleração que aconteceu. Ou pode ser que tenha outra Tempestade, mas é muito provável que não tenha outra Tempestade. Então vai ser essa Tempestade mesmo. E aí ele vai ser atingido por ela e vai virar o Godspeed, vai trabalhar com o Barry e o Barry subiu aqui no Godspeed e aí vai ter a trinta. Ou sei lá, pode ser que seja um outro parceiro, aí depois esse outro parceiro seja demitido pra depois o Godspeed entrar. Porque como já foi confirmado que vai ser o Devool, ia ser meio merda se tivesse dois vilões fodas na temporada só. Ou se não, pode ser que o Julian Albert seja o Godspeed. A gente viu que ele não foi atingido pela Tempestade da força de aceleração, né? Beleza. Mas ele pode ter ganhado velocidade de uma outra forma. Vocês lembram que naquele flashback de quatro anos atrás, quando o Julian achou a pedra, a pedra meio que explodiu e ele foi atingido? E quando ele abriu a caixa da pedra, ela explodiu, né? Liberou energia, derrubou tudo lá. Então, pode ser que ao ser atingido por essa explosão, ele tenha ganhado velocidade. Afinal, a pedra filosofal é feita de força de aceleração calcificada. E pode ser que futuramente esses poderes venham se manifestar nele. Provavelmente depois da quinta temporada e ele possa voltar já sendo o Godspeed. Mas isso aí é ruim porque a gente só vai saber depois da quarta temporada, né? Então tem muito pra esperar ainda. Mas é isso aí. Chegamos ao final do vídeo. Me diz aqui nos comentários o que você achou da senda do Julian. Se você ficou triste, se você ficou feliz porque achava ele meio merda. Comenta aqui, beleza? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante pro canal, porque ajuda bastante. E é muito importante pra você também, porque sempre que você deixa o like, o YouTube vê que você gosta bastante do canal. E sempre que sair vídeo novo, ele vai mandar pra você. Então não esquece de deixar o like, beleza? E compartilha o vídeo pros seus amigos que gostam de flash assim como você e que ainda não sabem disso, que vão ficar tristes, vão ficar felizes com a notícia. Aí vocês podem discutir e criar teorias, né? Olha que legal. Então não esquece de mandar pra ele e de mandar ele se inscrever no canal e virar um riromaníaco também. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.